Foram transacionados no mercado secundário de títulos do Tesouro cerca de 6,8 mil milhões de quanzas em 13 negócios realizados, representando um aumento de 76% face ao montante transacionado na sessão anterior. De acordo com a média das previsões apresentadas pela Agência de Informação Financeira Bloomberg, a economia de Angola deverá crescer 2,1% e 2,5% em 2018 e 2019, respectivamente. Importa ressaltar que a previsão dos economistas da Bloomberg, geralmente denominada Bloomberg Consensus, é mais otimista que a estimativa dos analistas da Focus Economics, que antecipam o crescimento do PIB na ordem dos 1,9%. O BNA considerou improcedente e eventualmente lesiva a exigência colocada aos clientes, por alguns bancos comerciais, da constituição de depósitos adicionais com fundos frescos como condição prévia para a realização de operações de venda de divisas. A taxa de câmbio média do Conza registrou uma variação, situando-se nos 268,60 para o dólar e nos 306,017 para o euro. Os preços do petróleo valorizaram devido a uma greve que se realizou numa das plataformas de petróleo e gás do Mar do Norte. O Brent valorizou 0,56% para 71,83 dólares por barril. A agência Standard & Poor's baixou este sábado o rating da dívida soberana da Turquia. Em comunicado, a S&P referiu que realizou um downgrade de BB- para B+, a dívida soberana de longo prazo em moeda estrangeira, e outro a dívida de longo prazo em moeda local, de BB- para BB. A taxa de inflação malgada à zona euro situou-se em 2,1% no mês de julho, acima dos 2% do mês anterior e a maior desde dezembro de 2012. A contribuir significativamente para este resultado, estiveram expresso da energia e dos serviços, enquanto que para os alimentos constatou-se uma subida menos expressiva. As bolsas norte-americanas encerraram com bons resultados. A impulsionar estiveram relatos de potenciais progressos no que diz respeito às tensões comerciais entre os Estados Unidos da América e os seus parceiros comerciais. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto